Fala, meu querido! Fala, minha querida! Prazer, meu nome é Luiz. Pra você que não me conhece, eu sou professor de Biologia. Na aula de hoje, nós vamos entender o metabolismo das enzimas. Então, sem mais enrolação, acompanhe comigo na tela. Turma, não sei se vocês já perceberam, mas atrás da latinha de refrigerante contém uma informação chamada, contém fenilalanina. Fenilalanina é um aminoácido que nosso corpo produz, é um aminoácido que nós utilizamos para uma série de passos, uma série de reações, tá? Como, por exemplo, formação de proteínas. O que acontece é que no nosso corpo existe uma proteína chamada fenilalanina hidroxilase, tá? O que é que essa proteína faz? Ela adiciona uma hidroxila OH na ponta da fenilalanina, transformando a fenilalanina em tirosina. Olha aqui a hidroxila. O problema é que algumas pessoas nascem com dificuldade nessa produção ou até ausência na produção dessa proteína que converte a fenilalanina em tirosina. E essas pessoas têm problemas na formação principalmente do sistema nervoso central. Por isso que existe o teste do pezinho, por exemplo, que mete, dentre outros testes, a presença dessa proteína chamada fenilalanina hidroxilase. Na verdade, no nosso corpo, quando uma proteína tem a capacidade de modificar uma molécula, transformando, por exemplo, a fenilalanina em tirosina, nós chamamos essa proteína de enzima. Com base nisso, turma, que eu falei para vocês, responda esse seguinte questionamento que eu acabei de colocar aqui. O primeiro, a fenilcetonúria é uma doença metabólica. É uma afirmação. Como você definiria uma doença metabólica? Então, a doença metabólica, no fundo, é uma doença que interfere nos passos metabólicos. Nesse exemplo da fenilcetonúria, a fenilalanina não foi convertida na tirosina, que já é a resposta do nosso tópico 2. E, portanto, interrompeu esse processo metabólico, sendo considerada uma doença metabólica. Observe essa questão interessante. Terceiro passo. A fenilcetonúria pode ser considerada uma doença genética? Qual a relação dos genes com a reação química tratada na questão anterior? É uma doença genética? Sim, turma. Porque toda a informação para produzir as moléculas do nosso corpo estão contidas no nosso DNA. Se o indivíduo não produz essa enzima, a fenilalanina hidroxilase, consequentemente, essa deficiência de produção está ligada aos genes dessa pessoa. Estou falando de metabolismo, mas não adianta aprofundar no metabolismo e falar de enzimas se você não sabe nem o que é o metabolismo. Então, turma, vamos dar um passo para trás para dar dois passos à frente, tá? O que é o metabolismo? O metabolismo trata-se de conjunto de processos químicos que ocorrem no organismo para manter a vida. Então, nesse momento, eu estou suando demais. Então, estou produzindo muito calor. O calor é oriundo do metabolismo, tá? Assim como nós que estamos em fase de crescimento e fomos um dia a uma única célula e olha o tamanho da gente, tudo isso, a divisão celular, fez parte do metabolismo. A reprodução envolve o metabolismo. Então, todas as reações que acontecem no nosso corpo de modo direto ou indireto são reações metabólicas. A molécula A, que a gente chama de reagente, ela reage devido à presença de um enzima 1 e é transformada em um produto chamado de B. O que acontece é que em nosso corpo, raramente uma molécula é transformada em outra e a reação acaba por aí. A reação, ela continua, de modo que esse produto B, ele vira agora um reagente e é transformado em um produto C. Observe que isso é uma cadeia que vai seguindo, 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 convertendo molécula em molécula em molécula e é assim que o nosso corpo funciona. Então, o metabolismo é um conjunto de processos. O metabolismo é complexo e, portanto, ele é dividido em duas fases. Uma é chamada de anabolismo e a outra é chamada de catabolismo. Embora seja complexo, essas duas fases são muito simples. Turma, anabolismo ocorre quando o nosso corpo pega moléculas simples e utiliza energia para converter essas moléculas simples em moléculas mais complexas. Basta lembrar do atleta, por exemplo, quando ele utiliza anabolizante. O que é que ele quer? Mais massa muscular. Então, o anabolizante induz o anabolismo no metabolismo, tá? De modo que a quantidade de moléculas complexas formadas seja ainda maior. O antagonista do anabolismo é o catabolismo. O catabolismo, na verdade, a reação ocorre de modo contrário. Ou seja, pega moléculas mais complexas e utiliza energia e quebra essas moléculas em moléculas mais simples. Então, nós temos o anabolismo, que é a construção de moléculas, e catabolismo. Tudo isso fazendo parte do metabolismo. Fechou? Então, vamos entrar agora, de fato, nas enzimas. A primeira coisa que você tem que entender das enzimas é que as enzimas, em sua maioria, são proteínas. E elas existem para facilitar as reações químicas dentro da célula. O modelo atual que a gente tem de enzima é chamado de encaixe induzido. Então, no fundo, pessoal, enzimas, em sua maioria, são proteínas que aceleram as reações químicas que ocorrem dentro do organismo. O nome acelerar a reação química, em biologia e em química, é chamado de catálise. Ou seja, as enzimas são catalisadoras porque aceleram reações químicas. Além disso, o método que a enzima utiliza para acelerar a reação química é diminuindo a energia de ativação das moléculas. Observe comigo esse gráfico. Perceba que nesse gráfico nós temos a quantidade de energia utilizada e o caminho da reação. Utilizando uma conversão de uma molécula A para uma molécula B, ou seja, os reagentes virando produtos, sem utilizar a enzima, nesse gráfico, a quantidade de energia necessária seria mais ou menos aqui, uma quantidade elevada. No entanto, quando a gente utiliza uma enzima para converter esse reagente A no produto B, utilizando a enzima, perceba que a quantidade de energia necessária para realizar a reação foi muito menor. Então, como a enzima diminui essa energia para que a reação ocorra, nós falamos que a enzima diminui a energia de ativação. Um passo importante é que as enzimas não são consumidas na reação. Perceba, esse Pac-Man aqui representando a enzima, aqui está o sítio ativo onde o substrato vai se ligar nessa enzima. A gente já chega lá no que é substrato, tá? Mas eu quero que vocês percebam o seguinte, essa enzima ligou-se ao substrato aqui, formando um complexo enzima-substrato, e depois, esse substrato foi transformado em dois produtos. Mas percebam que a enzima continua da mesma forma que antes. Ou seja, podemos concluir que a enzima não foi consumida na reação, ela não teve modificação na reação. Agora, um conceito bastante simples é que a nomenclatura de enzima é muito intuitiva. Geralmente, não sempre, as enzimas são denominadas como ase no final. Observe comigo o exemplo, uma enzima carboidratase são enzimas que quebram o carboidrato, como por exemplo, a lactase, que quebra o carboidrato chamado lactose, quebrando em dois monossacarídeos. Então, a nomenclatura de enzima é muito intuitiva, ou seja, o que faz uma enzima carboidratase, ela quebra carboidrato. O que faz uma enzima lipase, quebra, catalisa reações de lipídios. Proteínase, quebra, catalisa, acelera reações de proteínas. Então, o nome é intuitivo. Uma coisa muito importante que nós temos que quebrar aqui é a ideia de que toda enzima é uma proteína. De fato, quase toda enzima é uma proteína. No entanto, existem algumas enzimas que são formadas por RNA, chamadas de ribozimas. Então, as ribozimas são enzimas formadas por RNA que não necessariamente são proteínas. Então, quase todas as enzimas são proteínas. Mas, nem toda proteína é um enzima. Por exemplo, a queratina. A queratina é muito presente em unhas e em cabelo. São proteínas, mas não são enzimas. Um outro exemplo é a melanina que dá a tonalidade de cor de nossa pele. A melanina é uma proteína, mas não é um enzima. Então, para fechar, quase toda enzima é uma proteína, com exceção das ribozimas. Agora, nem toda proteína é um enzima, como, por exemplo, a melanina e a queratina. Fechou? Turma, vamos para o modelo atual de enzima que é aceito atualmente. Por que esse modelo é chamado de modelo atual? Porque, antigamente, acreditava-se que a enzima ela encaixa perfeitamente no seu substrato. Ou seja, era um modelo semelhante a um cadeado, uma fechadura, que, portanto, a gente chamava de modelo chave fechadura. Ou seja, você só consegue modificar, abrir um cadeado se você tiver a chave específica para ele. Só que, atualmente, esse modelo sofreu algumas modificações e é chamado de encaixe induzido. Você vai entender. Veja, primeiro, a enzima precisa se ligar ao seu reagente e o reagente é chamado de substrato. O que é substrato no fim? É aquilo que a enzima vai modificar. Por exemplo, se a enzima é uma lipase, ela vai modificar um lipídio. Então, nesse exemplo, o lipídio é o substrato. Agora, se a enzima vai modificar uma proteína, nesse exemplo, a proteína é o substrato. Fechou? Então, primeiro, a enzima precisa se ligar ao reagente que é o substrato. Olha aqui o exemplo. Nós temos uma enzima em vermelho que vai se ligar a esses dois substratos aqui. A ligação só ocorre se as formas forem complementares. O substrato deve ser complementar à enzima. No entanto, como o modelo é chamado de encaixe induzido, ele permite uma certa flexibilidade de modo que não precisa ser tão idêntico e assim a enzima consegue se encaixar nesse substrato. Então, essa é a diferença do modelo chave fechadura para o modelo encaixe induzido. Embora eu tenha colocado aqui que a ligação só ocorre se as formas forem complementares, tenha em mente que é permitido um certo grau de flexibilidade nessa ligação. Outra coisa importante sobre as enzimas é que elas, como eu falei no slide anterior, não são consumidas na reação. Então, perceba que nesse passo a enzima já se ligou ao substrato e ela se liga numa região chamada de sítio ativo. É a região de ligação da enzima com o substrato e depois esse substrato ele é modificado sendo transformado no produto. E perceba que essa enzima ela volta idêntica à forma inicial. Ou seja, a enzima não foi consumida durante a reação. E durante a reação a enzima pode ter seu formato alterado momentaneamente que é justamente o encaixe induzido. Então, o produto, o substrato ele se liga à enzima, a enzima é modificada momentaneamente e depois ela volta ao seu formato original. Observe comigo na tela que nós temos resumidamente a enzima se ligando ao seu substrato formando o complexo enzima substrato e depois a enzima é liberada porque ela não é consumida na reação e o produto ele é formado. Além das enzimas turma, nós temos as chamadas coenzimas e os chamados cofatores. Qual a diferença? Veja, nem sempre a enzima ela trabalha de modo isolado. Às vezes ela precisa se ligar a um cofator ou uma coenzima para potencializar o funcionamento dessa enzima, para acelerar as reações dessa enzima. E qual a diferença entre cofator e coenzimas? Veja, enzimas de grosso modo são proteínas simples formadas por aminoácidos. Um cofator são moléculas inorgânicas como por exemplo cobre, ferro. Daí a importância que você percebe ter uma alimentação balanceada porque todas as moléculas inorgânicas serão utilizadas no nosso corpo. Fechou? Agora a diferença do cofator para coenzima é que a coenzima é uma molécula orgânica como por exemplo as vitaminas. As vitaminas que vão fazer parte da formação de outras moléculas orgânicas como o NAD, o FAD ou até mesmo o ATP. Então o cofator são moléculas inorgânicas que serão ligadas à enzima ou pode ser uma coenzima ligadas à enzima. Observe comigo essa imagem. Como nós temos uma enzima e aqui tem coenzima mas pode ser também um cofator. Perceba que o substrato ele tem um formato específico para se ligar no sítio ativo da enzima. Então o substrato vai se ligar nesse formato aqui da enzima. Mas você tem que concordar comigo que essa região iria ficar sem ligação nenhuma. Então o que acontece? Nesse exemplo a coenzima ela vai se ligar nessa região aqui potencializando portanto a ligação entre a enzima e o substrato. Então aqui o substrato ele pode se ligar à enzima ele vai complementar esse espaço aqui e não vai ficar nenhum espaço vazio porque a coenzima ela está nesse espaço que seria vazio. no fundo a coenzima ela está potencializando a ação dessa enzima. Quando essa enzima está sem a coenzima ou cofator ela é chamada de apoenzima. Quando essa enzima recebe a coenzima ou cofator ela é chamada de holoenzima ou enzima completa enzima ativa. Fechou? Então turma nós temos além das enzimas os cofatores e as coenzimas. O cofator são moléculas inorgânicas como ferro cobre alguns sais. A coenzima são moléculas orgânicas principalmente derivadas de vitaminas moléculas que vão formar o NAD e o FAB que a gente vai aprender nas próximas aulas de respiração celular. Fechou? Um exemplo turma presente de enzima que está no nosso corpo e é muito importante é a enzima catalase. No nosso corpo a água oxigenada ela é formada em algumas reações. Não sei se vocês sabem mas a água oxigenada é completamente danosa principalmente para proteínas. Não é à toa que ela consegue descolorir cabelo. Então a água oxigenada em nosso corpo ela pode causar mutações principalmente no DNA e mutações são extremamente danosas para o nosso funcionamento. Aqui tem um exemplo da enzima chamada catalase que vai nos ajudar a sobreviver nesse tipo de reação. Perceba que dentro da célula a enzima catalase ela fica principalmente em organelas chamadas de peroxissomos. O que acontece? Após as reações do nosso corpo a água oxigenada ela é formada. No entanto nós temos que se desfazer dessa água oxigenada. Então o que acontece com a enzima catalase ela catalisa a reação. Ela quebra essa molécula de água oxigenada H2O2 e transforma em água mais oxigênio. Não é à toa que quando não sei se você já viu quando alguém se corta que coloca água oxigenada geralmente na superfície do corte fica borbulhando. O que é esse borbulhar? É justamente a transformação de água oxigenada em oxigênio e água. Então se não fosse a ação da catalase no nosso corpo a presença de água oxigenada iria danificar o nosso DNA causando mutações e consequentemente causando câncer e outras doenças levando o indivíduo à morte. E portanto a catalase transforma a água oxigenada em água mais oxigênio. Turma alguns fatores são muito importantes e aqui sim eu presto atenção de vocês que cai muito em vestibular que são os fatores que alteram o funcionamento da enzima potencializando o funcionamento da enzima ou reduzindo esse funcionamento. E o primeiro deles é o pH. Observe comigo na tela todos os componentes do nosso corpo e fora dele e em outros seres vivos possuem um determinado pH. Por exemplo se a gente pegar água pura a água pura tem um pH em torno de 7. E aqui fica um exercício para vocês. Turma a água que a gente toma é água pura ou é água mineral? Mineral vem de minérios. Então pesquisa aí na casa de vocês pega um galão de água mineral e observe no fundo no verso o pH da água. Aqui nós temos água pura em pH 7. A pergunta é qual o pH da água que você bebe em sua casa? Fechou? Não vou responder. Observe então que o pH ele varia de acordo com o tipo de alimento de acordo com o tipo de organismo. Lembrando que o pH 7 é o pH neutro e quanto maior chegando no máximo até 14 é um pH alcalino ou básico e quanto menor chegando até 0 é o pH mais ácido. Então o tipo de pH influencia diretamente no funcionamento da enzima. Observe aqui nesse exemplo. Aqui nós temos um pH mais baixo. Perceba que no pH baixo a enzima ela vai ter uma velocidade de reação mais baixa. À medida que a gente aumenta o pH dessa enzima a velocidade de reação da enzima ela vai aumentando também. Até que a gente chega no pH chamado de ótimo. No pH ótimo a velocidade da enzima é a velocidade máxima. Então você deve estar se perguntando tá bom Luiz? Então eu entendi. Quanto maior a gente aumenta o pH mais rápido da enzima funciona. Certo? Errado turma. Porque o pH ele varia de enzima para enzima. Nesse exemplo quando a gente aumenta o pH ela chega no pH ótimo e portanto a enzima funciona em sua capacidade máxima. Mas não necessariamente aumentar o pH melhora a eficiência da enzima. Quer um exemplo? Na enzima amilase salivar que está presente na nossa boca o pH que é amilase salivar funciona é o pH em torno de 7. Então observa que a enzima amilase salivar funciona no pH ótimo para ela de 7. No entanto no nosso estômago a enzima pepsina ela funciona em pH em torno de 2. Então para a pepsina o pH 2 é o pH ótimo dela. Já para a amilase salivar o pH 7 é o pH ótimo dela. Se a gente for seguir o fluxo do trato gastrointestinal a tripicina ela está no intestino e o pH da tripicina é 8. Nesse exemplo aqui da imagem a arginase que funciona no metabolismo de proteínas o pH dessa enzima é em torno de 10 em torno de 9.5 De modo semelhante ao pH está a temperatura cada enzima tem sua temperatura ótima de funcionamento Observe comigo se nós pegamos para esse exemplo de enzima uma temperatura baixa a velocidade de reação dessa enzima vai ser baixa também Agora à medida que a gente aumenta a temperatura chegando na temperatura ótima a velocidade da reação máxima irá aumentar Perceba que se a gente continua aumentando a temperatura a eficiência da enzima vai reduzir novamente Ou seja a enzima precisa de uma temperatura ótima de funcionamento Quando a gente aumenta a temperatura demais o que é que essa temperatura faz na proteína ela denatura ou desnatura Ou seja a proteína devido ao calor ela muda de conformação e quando você resfria essa conformação não volta ao estado original e portanto nós dizemos que essa proteína e essa enzima por exemplo ela denaturou ou desnaturou Esse exemplo clássico é o exemplo do ovo O ovo é composto por muita proteína lipídio também na gema mas a clara é composto por muita proteína e quando a gente coloca o ovo em altas temperaturas é possível ver a clara branquinha o que aconteceu aqui uma desnaturação das proteínas O ovo não volta a ser aquela aquela clarazinha uma vez que a gente fritou o ovo ele fica dessa forma para sempre Daí que você percebe a importância de controlar a nossa temperatura A nossa temperatura corporal gira em torno de 36 graus e meio a 37 graus No entanto quando estamos com febre nossa temperatura corporal tende a aumentar porque é uma estratégia de defesa do nosso corpo aumentar a temperatura para combater a maioria dos micro-organismos que estão nos infectando nesse momento O que acontece é que se nosso corpo eleva a temperatura demais o aumento dessa temperatura vai denaturar ou desnaturar as nossas proteínas as nossas enzimas e até anticorpos que são proteínas também ou seja se a gente não controlar a nossa temperatura a gente pode morrer por excesso de temperatura porque a temperatura desnatura as nossas proteínas fechou? Então a primeira coisa que altera o funcionamento das enzimas é o pH a segunda coisa é o aumento ou seja é a temperatura de modo geral e a terceira é a concentração do substrato turma imagine que nós temos aqui vou botar aqui um conjunto de enzimas o que é que essa enzima faz? Essa enzima ela vai atuar sobre o substrato então está aqui substrato substrato perceba que tem mais enzima do que substrato então nesse momento a velocidade da reação ela é mais baixa tá? Acontece que se eu continuar a colocar substrato concorda comigo que a quantidade de enzimas ligadas ao substrato vai aumentar e portanto se a quantidade de enzimas ligada ao substrato está aumentando isso quer dizer que a velocidade de reação também vai aumentar olha aqui a quantidade de substrato que eu estou colocando a concentração do substrato está aumentando e portanto a quantidade de enzimas ligada a esse substrato também está aumentando até chegar num ponto ótimo de velocidade de reação então nesse ponto de saturação não adianta mais colocar substrato porque não vai ter enzima suficiente para se ligar nesse substrato então a reação chegou em um ponto ótimo um ponto de saturação ou seja na concentração ótima a velocidade da reação ela vai ser máxima o ponto de saturação indica que todos os sítios ativos da enzima estão preenchidos então os três fatores que vão influenciar no funcionamento da enzima é o pH a temperatura e a concentração de substrato quanto mais substrato eu coloco mais enzimas vão se ligar nesse substrato consequentemente mais reações vão acontecer até chegar numa concentração máxima entre enzimas e substrato um ligando-se ao outro agora vamos um pouquinho além geralmente é aqui que a gente diferencia as crianças dos adultos que é o conceito de inibidores enzimáticos os inibidores enzimáticos pessoal são utilizados principalmente na farmacologia ou seja no estudo de medicamentos nós temos dois tipos de inibidores o primeiro é chamado de inibidores irreversíveis e o segundo são os inibidores revessíveis quando a gente coloca veneno para matar inseto por exemplo o que tem presente no veneno são moléculas que vão se ligar em sítios enzimáticos e não se soltam desses sítios enzimáticos nós dizemos que essas moléculas ligam-se covalentemente ou seja uma ligação química muito forte isso quer dizer que a enzima ela vai se ligar ao veneno de modo que esse veneno não se solta como o veneno não se solta ele está inibindo aquele sítio ativo da enzima e nós dizemos que essa inibição é irreversível um exemplo clássico são os venenos que a gente utiliza para matar insetos ou até moléculas tóxicas neurológicas o segundo tipo de inibição enzimática é a inibição reversível nessa a enzima ela pode voltar a seu estado normal após um tempo então na inibição reversível nós vamos ter dois tipos o primeiro é a inibição reversível competitiva e a segunda é a não competitiva observe para cá nesse exemplo nós temos aqui uma enzima com seu sítio ativo esse sítio ativo ele encaixa perfeitamente no substrato mas acontece que foi utilizado uma outra proteína uma outra molécula que atua também ligando-se nesse sítio ativo da enzima ou seja essa molécula ela vai funcionar como um inibidor e quando ela se liga ao sítio ativo da enzima a molécula de substrato que deveria se ligar nessa enzima ela não vai se ligar porque o sítio ativo já está ocupado portanto esse substrato não vai se ligar e a característica que essa enzima iria formar não irá acontecer quer um exemplo do que isso acontece é por exemplo a cafeína observe comigo essa charge que você vai entender bacana o nosso cérebro quando a gente está cansado é como uma produção de uma molécula chamada de adenosina adenosina representada em branco aqui perceba que nos neurônios tem receptores para adenosina então a adenosina liga-se a esses receptores e quando a adenosina modula esse sinal ela é interpretada no interior do cérebro no interior dos neurônios o nosso cérebro descansa os neurônios ficam menos excitados ou seja os neurônios ficam mais relaxados mas você toma um cafezinho para ficar mais acordado o que acontece com a molécula de cafeína a molécula de cafeína ela vai atuar como um inibidor competitivo para essa proteína presente nos neurônios ou seja veja a molécula de cafeína ela é muito parecida com a adenosina aqui está representando o cafezinho ou seja ela vai se ligar nessas enzimas nessas proteínas de superfície dos neurônios aí o neurônio acha que quem está se ligando é a adenosina mas na verdade é a cafeína o que acontece é que quando a adenosina ela chega para se ligar nesses receptores a molécula de cafeína já está presente lá e portanto a adenosina não entra opa sai fora e assim como a adenosina não é internalizada para os neurônios você fica acordado um problema é que mais receptores são criados na superfície dos neurônios fazendo com que você tenha que tomar mais e mais café para se ligar e você ficar acordado o que aconteceu aqui pessoal aqui é um exemplo clássico de inibidor competitivo ele é reversível a cafeína não fica ligada no receptor para a adenosina para sempre uma hora ela sai como ela sai essa inibição ela é reversível agora outro tipo de inibição reversível é o inibidor não competitivo ou alostérico observe comigo na imagem turma nós temos aqui a enzima que é para se ligar a esse substrato o que acontece é que esse inibidor não competitivo ou não alostérico que pode ser um medicamento por exemplo esse inibidor vai se ligar numa região da enzima que não é o sítio ativo quando esse inibidor se liga nessa região da enzima que não é o sítio ativo de algum modo devido a interações químicas o sítio ativo da enzima ele é modificado e portanto o substrato que iria se ligar nesse sítio ativo não liga mais ou liga em baixa quantidade portanto o inibidor não competitivo reversível ou alostérico ele se liga na enzima mas não no sítio ativo da enzima mesmo ele se ligando em uma região que não é o sítio ativo ele consegue modificar o sítio ativo e portanto o substrato não vai se ligar naquele sítio ativo ou vai se ligar de modo menos eficiente como consequência nós temos esse gráfico observe que a velocidade da reação a taxa de reação ela é alta na presença da enzima normal no entanto quando a gente adiciona um inibidor competitivo ou seja ele é reversível essa velocidade de reação ela é reduzida como por exemplo a cafeína se ligando nos receptores de adenosina mas a cafeína ela vai sendo liberada e aos poucos essa enzima ela volta a sua velocidade de reação normal de modo contrário os inibidores não competitivos ou alostéricos que são reversíveis como eles modificam o sítio ativo da enzima a quantidade de reação que vai ser realizada por essa enzima vai ser menor e portanto os inibidores não competitivos tem uma taxa de velocidade menor para esse tipo de reação então aqui esse gráfico está mostrando a enzima normal com inibidor competitivo de modo que a velocidade da reação volta ao normal depois de algum tempo e com inibidor não competitivo ou alostérico que é aquele que modifica o sítio ativo da enzima e portanto a velocidade de reação ela será menor pessoal nossa aula terminou aqui você observe que foi uma aula simples mas cheia de conceitos que podem ter pegadinhas e esse tipo de questão cai muito na prova do ENEM se você chegou até aqui eu dou muito obrigado isso é um sinal que você gostou da aula imagina e eu só vou te pedir um favor eu peço que você clique aí no gostei que você mande essa videoaula para o grupo da turma para a galera assistir todo mundo e bem nesse ENEM no mais eu vou me despedindo por aqui valeu e até a próxima tchau tchau